Amigas, 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 amigas 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 am É um povo trabalhador, né, apaixonado pela Chapecoença, e até agora ninguém acredita direito o que aconteceu, né, é uma coisa que ninguém esperava, né, está tudo contento, amanhã senti a primeira final, né, e olha o que aconteceu aí, todo mundo morto, muito triste. Vamos lá! A CIDADE NO BRASIL